Olá, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje, Step Iniciante, o Step Inteligente. Para você que ainda não faz aula ou que está começando, vem junto com a gente aprender um pouquinho mais. Na sua casa, se você não tiver o Step, prepara aí um tapetinho, se assegure que ele não vai escorregar no chão. Ou você pode ter um cartáculo fita, o espaço que você precisa no tamanho do Step. Ok? Vai com calma, passo a passo, que a gente chega lá. O importante é você se divertir, se soltar. Vamos nessa? Atrás do seu Step, aí no espacinho que você tem. Relaxa os braços. Abre. Vai desesperar. Desespera o outro. Sofou. Vai lá atrás. Abre o peito. E não é um somente. Volta. A faça um pouco mais dos seus pés. Desce para mim. Coloca as suas costas no chão. Feitos dois dedos. Coloca as suas costas. Soca de batalha. Seja em direita. Última volta do pé para o estudo. Volta. Faz a troca. Voltou. Dá uma relaxada. Gira o tronco de um lado para o outro. Balança. Para. E sombrios. Perfeito. Marcha no lugar. Direito esquerdo, direito esquerdo, direito esquerdo. Amplitude da segunda vez. Para ter um gasto para o carro, ele é um pouquinho maior. Soca o tronco. Soca. Toca tudo agora. Dois. E dois. ? E dois. T enough 같아요. Isso é fácil. Soca. And I never liked a girl, bitch I ain't never liked a girl, bitch Go down, down Shoot Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, boy Give me a hug Procure apitar com o fim de sete e sete Um pouco mais A versão Repete mais de sete Três Dois Um Troca Não tenha se detendido Perfeito Se liga aqui Detendido Marcha Quatro Três Dois Repetidor Marchou Quatro Marcha Um Tranquilo Tranquilo Repete um pouco assim Umfido ligado E a gente vai descalhar um pouquinho aqui E ouro Repetidor de dois Marcha Cinco Quatro Três Dois Um, refletidor de dois, cinco, quatro, três, dois, um, é isso. Diminui o meu refletidor e eu não sei o que é a minha marcha. Mais. Mais, 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 mais. Duplo estompe, duplo estompe. Ficou fácil, tranquilo. Vai assimilando esse novo movimento. Duplo estompe, duplo estompe. Ficou fácil, a gente volta junto. Ontem, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, repetidor de dois. Duplo estompe, duplo estompe. Repetidor de dois. Duplo estompe. Duplo estompe. Duplo estompe. Duplo estompe. Duplo estompe. Duplo e solte Repetidor de dois Duplo e solte Duplo e solte Repetidor de dois Duplo Você vê esse repetidor de dois? De novo, ele é o meio Só isso Acriou mais um pouquinho Sim ou não? Vamos dar frequência disso daqui Vamos melhorar cada movimento desse Bora! Quatro, três, dois Duplo e solte Repetidor de dois Duplo e solte Olha pra mim Duplo e solte Repetidor de dois Duplo e solte Solte, fechado e oéctrico Repetidor Duplo Duplo e solte Fechado e oéctrico Repetidor Duplo Solte, fechado e oéctrico Repetidor Duplo Pra ter certeza Vamos melhorar isso Vem, vem Olha aqui Final Fechado e aéctrico Descante e oéctrico Duplo Duplo e solte Cuplo Fechado e aberto Tomte e aéctrico Duplo Duplo Vem Vem Continuando Mais uma mudança Vem comigo, fechado aberto Top e chacha Fim em som Fechado aberto Top e chacha Dois Fim em som Fim em som Chuta comigo Oito Nós vamos montar de frente Ainda tem mais mudanças para frente Quatro, seis, oito Vem comigo Top e chacha Um, fechado aberto Um, fechado aberto E vem comigo Bola Mais um, fechado aberto Mais um espaço para você aí Top e chacha Mais uma vez Vamos melhorar de frente Vamos melhorar de frente E aí E aí E aí E aí Um, fechado aberto Um, fechado aberto Um, fechado aberto Guarda aberto Guarda e escuta o que você está fazendo Vai descrever do palco Vá descrever do palco Vá descrever do palco Vá descrever do palco Mais um, fechado aberto Mais uma Mais uma E aí Chuta E sequência ou não concluída Treinamos E guardamos Que já já a gente vai tirar do bolso Ok Bola E aí E aí Mais um ponto de elevação Vem de básico Serve funcionado Sim Proteja esta articulação Eu quero básico Duas vezes Eleva Mais um básico Duas vezes Eleva Um Dois básicos Um elevador Um básico Dois Um elevador Um básico Guarda isso Começamos com dois Elevei um Vem de básico Dois Eleva Um básico Dois Eleva Um Dois básicos Eleva Um básico Estrego Sobe E desce Eleva Um básico Estrego Sobe Sobe Desce Volta Eleva Um básico Um básico Um básico Um básico Lenta Lenta do pé Com o tratamento Do chupo Do chupo Vai treinando Reforçando a sua corrente Na memória E prestando Bastante Atenção Um básico Um básico Um básico É um básico Sertan Dois Sim ou não? Vamos tirar mais um pouquinho Só que agora é só um pouquinho Estrego Eleva Um básico 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 Música 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 Lembra tudo? Vamos ver. Frequência de estompe. Vem agora. Estompe. Fechado. Chacha. Fechado aberto. Chacha. Fechado. Chuta. Relebrei. Essa é a sequência 1. E agora vamos fazer a 3. Começa. 4, 3, 2, 1. Pode dividir o meu trabalho aqui, hein? Não deixe-me se perder. É só começar o braço dele. Mais uma vez para a gente. Pode dividir. Chucha. E esse é a 1. Eu vou fazer a 2. Eu vou achar o bem de fazer. Certo. A gente vai fazer. 4, 3, 2, 3, 2. Conecto. Eleva. Bate. Conecto. Eleva. Conecto. Sabe, a igreja é o que eu fiz no fim. Movimentos simples. Eu falei que é um estúdio. Intensos. E a gente vai mexendo no decorrer do momento. Mas eu já estou aqui. 5, 2, 1. 5, 2. 5, 3, 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 1. 2, 1! E a gente vai juntar Só se preparando Quando o time deve trabalhar Mantenha o suco Quatro Três Dois Sequência um Do outro lado E a dois Do outro lado Vamos para o outro E você entrou Está tudo certo, hein? Do outro lado Vamos ver o padrão Bora Vamos para o outro lado Vamos para o outro Atua aí Repete um pouco mais Vamos para o outro lado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Repetidor Marcha Ei! Sobe e marcha! Três, dois, um e desce! Repetidor! Sobe e marcha! Três, dois, um e desce! Sobe e marcha! Sobe e marcha! Marcha e marcha! Marcha e marcha! Marcha e marcha! Sobe 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 e marcha! Mais um pouquinho! Movimento diferente! Sobe e marcha! 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 Alternado! Abre e marcha! e marcha! Sobe e marcha! Sobe e marcha! Sobe e marcha! Sobe e marcha! Olha pra mim! Aos aeve, 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 vai para a lateral, aeve, e eu sei, go. E tudo um pouquinho mais Tenha certeza Que a sequência já está automática Nas corte-meiras Para isso Muita repetição Mais uma série tranquila O que a gente tem agora? Três Vamos relegar Deixar um Cantar Seis Três Padrões Três Dois Aprecimentos Contra o fechado e ver Mais uma chance da fazer isso ao longo. Chuta! Respira. Relebrei a 1. Vou me lembrar a 2. Até aqui passa, hein? 4. 3. Perfeita a 2. Vamos correndo. Vai super bem. Vamos lá. Vamos lá. Chuta! Relebrei a 2. A três, vai dar um postinho para três. Quatro, três, oito, a 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 três. Quatro, três. Quatro, quatro, oito, a três. Quatro, quatro, oito, a três. Quatro, três. Quatro, quatro, oito, a três. Quatro, oito. Quatro, oito. Quatro, oito. Quatro, oito. Quatro, oito, a três. Quatro, oito, a três. Quatro, oito. Quatro, oito. Um, temporal, dois, olha pra mim, muito básico, dois, ok? Um, integral, dois, waterés, eu quero ouvir a soma do batismo, um, dois, sete, Último aí O dedo também gravado Bóximo da hora Vem Agora Dois Atenção aqui Vem Temoral Dois fáceis Vem Temoral Puto esporte Vem de mancha Vem Temoral Púlpulo Vem Sem a mão Vem Dois Vem 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 Mais uma Chuta Temos aí uma consequência de número 4 Você vai treinar ela mais um pouquinho Para ter certeza que ela tem somente 4, 3, 2, 1 Continua E se tem a mente ou parar Para que você consiga resolver Do outro lado Deu certo? Vamos juntos de novo Vai Vai Foi bom Bora Não dá para meditar os coletivos Vistece Ou você trava aqui E me pega na aula Ou vai sair sujeitado Marcha Vem, 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 vem Marcha Vestima com tudo Bebe lá E aí E aí, contigo Marcha Aprendi 4 na sequência Treinei as 4 em sequência É a hora da batata É hora de divulgar tudo. No braço, começa comigo no debate. Descobre. Enquanto você faz o debate, vai remetando tudo ali. Você tem que ir para o dois até o de quatro. Um, dois, dois, três. Um, dois, três, quatro, quatro, seis, oito, quinto. Sequência do aluno. Descobre que o outro. Descobre. Descobre. Tão certo! Vem comigo, vai trabalhar na aula! E aí? Tão certo! 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 Tão certo!